Olá galera, tudo bem? Ou eu de volta na área? Para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados sobre os assuntos do Vitória. Hoje tem Vitória e Criciúma, vai passar no Sport TV e no Premiere e na Band, é só vocês ligarem na Band. Alguns canais no Youtube, vai passar o jogo ao vivo e com imagem, mas na TV aberta, vai passar na Bandeirante. Então é isso galera, espero que tenham gostado, deixa o like, compartilhe, tamo junto. Fui, até o próximo vídeo, fica na paz, tchau, tchau. Tchau, tchau.